Música Tratamento para síndrome de Down e lesão cerebral deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde decidiu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça A cada passada do cavalo, mais equilíbrio e qualidade de vida para o Enzo, que tem paralisia cerebral A ecoterapia já é feita há dois anos O Arlisson, pai de Enzo, comemora os resultados do tratamento que é custeado pelo plano de saúde da família, depois de uma liminar favorável da justiça A gente percebe que a musculatura dele está mais firme, tem esse ganho do pescoço que para a gente é primordial até porque, por a questão da paralisia que ele tem, ele não consegue nem a parte de engolir a própria saliva Então, esse equilíbrio do pescoço, ele deu essa melhora na qualidade da vida dele Então, graças a Deus, a ecoterapia faz muito bem no dia a dia dele Para trazer essa liberdade, esse ganho para ele, que é uma coisa muito boa A responsável pela escola de ecoterapia em Brasília, Andréia Prata, explica que o movimento do cavalo é capaz de ativar vários músculos ao mesmo tempo e promove o equilíbrio no corpo Numa sessão de ecoterapia, em um minuto de passada de cavalo, você consegue mais de 1.200 ajustes tônicos no corpo de um praticante Se você pega, por exemplo, um praticante com paralisia cerebral, que às vezes precisa trabalhar muita tonicidade muscular Controle de tronco e equilíbrio, controle cervical, o cavalo é perfeito pra isso Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma, por unanimidade, reconheceu a obrigação de a operadora Com base nesse entendimento, a turma negou provimento a dois recursos especiais interpostos pela Unimed Nos quais a cooperativa médica questionava a cobertura do tratamento com ecoterapia para criança com paralisia cerebral E a cobertura de tratamento multidisciplinar também com ecoterapia por tempo indeterminado E com os profissionais escolhidos pela família fora da rede credenciada para criança com síndrome de Down Em ambos os casos, a operadora de saúde foi condenada pelas instâncias ordinárias a custear os tratamentos das crianças Ao STJ, a Unimed alegou, entre outras coisas, que a ecoterapia não encontra previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrigue, recordou outros julgamentos que reafirmaram a importância das terapias multidisciplinares Para os portadores de transtorno global do desenvolvimento e, por consequência, de favorecer o tratamento integral e ilimitado A ministra destacou ainda que o fato de a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estarem enquadradas na classificação de transtornos globais do desenvolvimento Não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essas condições Obrigado por assistir!